E aí pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rodrigo e no vídeo de hoje trazendo Bombapete 2021, atualização de junho pessoal. E os créditos desse futebol vai para o editor Vilimar e todo mundo sabe onde tem Vilimar tem qualidade pessoal. Antes de falar sobre as novidades desse futebol, gostaria de pedir quem for novo por aqui se inscreva, deixe seu like, é de graça e me ajuda muito. Esse é o meu único incentivo que eu tenho para trazer vídeos todos os dias. Ultimamente não estou podendo trazer todos os dias por causa do movimento da locadora, graças a Deus. Mas a vontade que tenho é de trazer vídeos todos os dias pessoal. Conteúdo tem para trazer vídeos todos os dias, só falta tempo. Se Deus permitir, tudo vai dar certo, vai ter tempo para tudo. É isso aí pessoal, as novidades desse futebol são Brasileirão Série A 2021 Brasileirão Série B 2021 Copa América 2021 Liga Espanhola 2021 Liga Inglesa, Alemã, Italiana Times Extras 2021 Seleções da Copa do Mundo 2022 100% licenciados, clubes e seleções e libertadores 2021 Liga Oficial Champions League 2021 Mais de 100 passos em HD Novo menu Novos gritos de torcida Novo placar Novas placas publicitárias pessoal Abas extras E dois times extras Novos uniformes 2021 E databases 100% atualizados pessoal Sem contar também que tem uniformes 2021 E novas faces em HD 2021 Como você pode ver Esse bombapete aqui está recheado de novidade E aqui na locadora é assim Quando o pessoal sabe que tem futebol do Vilimar Todo mundo quer jogar Até rimou Mas antes pessoal Sempre quando eu faço um vídeo Eu acabo esquecendo de falar Mas eu estou fazendo um tutorial Para corrigir os erros Do futebol Tela preta, tela branca, tela verde Independente do OPL que você usa O erro que dá A forma de instalação E como corrigir o erro Todos os programas que eu uso Para isso acontece Muita gente me pergunta Pelos comentários Só que não dá para explicar direito Pelos comentários Então vou fazer um vídeo Explicando ali Passa a passo certinho Sem erro Se não funcionar Você pode ter certeza Que é algum problema no pendrive Alguma coisa corrompida Baixa o ISO de novo E o PES também Para celular Está quase pronto pessoal Já era para ter saído Mas o tempo está curto Não deu para fazer O PES também para o PS3 Está quase pronto Era para ter saído já essa semana Mas a correria aqui foi grande Graças a Deus Mas assim que possível Vou trazer Tem muita coisa E muita novidade Para trazer aqui no canal Não trouxe ainda Simplesmente por falta de tempo Mas vocês vão deixando Seu like aí Se inscrevendo Me incentivando E aí a gente vai tendo Mais estímulo Mais ânimo Mais força Para poder trazer Sempre novidade aqui para vocês Sem mais delongas Bora para o vídeo Agora vamos ver As atuações dos jogadores Pessoal Mas eu sempre lembro Dos inscritos aí Que ele pede Para ver Todos os jogadores do time Então vamos fazer A vontade dele aí Vamos ver todos os jogadores do time Caso vocês não gostem Acho que o vídeo Ficou muito grande Ou enrolação Deixem nos comentários aí Deixa Feedback Se vocês gostaram Ou se não De ver todos os jogadores Ou só os principais Já dá para ver aqui Que tem Realmente Algumas passas Que foram trocadas Realmente em HD As passas aqui Vamengo Santos Muita gente não sabe Dá valor pessoal Mas eu já editei futebol Uma vez Sozinho Sem ajuda de ninguém E eu falo para vocês A mão de obra é muito grande O cara acredita sozinho Quando ele vier Terminar A atualização do futebol Já precisa passar de novo Então muita gente aí Mesmo futebol sendo grátis Acaba reclamando Dizendo que não está 100% atualizado Mas Um cara sem recurso Com a equipe pequena É impossível isso Só aproveita pessoal Porque o futebol É feito com todo carinho Para vocês De forma gratuita São Paulo Baia O que é isso? Vamos dar uma olhada agora na Série B pessoal do Brasileirão, começando aqui pelo Botafogo. Cruzeiro. Guaspe. Remo, se você gostaria de ver pessoal algum time aí que eu não mostrei, deixa nos comentários, tá bom? Que no próximo vídeo eu mostro. Agora vamos ver pessoal, os times e seleções que tem nesse futebol. Vamos ver que está são pontos completos. Clubs misturados. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver a narração. Vai pegar aqui o Bahia versus... Luminense. Cenas de entrada, cinco. Jogadores, tempo não importa. De dia. Inverno para a grama ficar mais bonita. Tempo limpo. Trinta e cinco estados pessoal. Música. 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 É isso aí pessoal, deu pra ver a narração, o gráfico do futebol, gostei bastante do novo placar, a nova marca registrada ali do Willimar, as propagandas também ficaram muito legais, gostei bastante, narração show de bola pessoal, e eu queria agradecer a todos que assistiram e pediu até aqui, fiquem todos com Deus, Fui